Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, eu peço que deixe um like, se inscreve no canal e vamos agora para a notícia. O artista Gabriel Farias de Oliveira, conhecido como MC Biel Chacmoso, morreu após sofrer um grave acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, dia 10, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Ele tinha 24 anos e voltava de um show em uma boate no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente aconteceu às 4 horas da manhã. O veículo colidiu com a entrada do edifício Maria Leopoldina, na avenida Boa Viagem. Imagens da câmera de segurança registram o momento do acidente. De acordo com as redes sociais do artista, o velório foi marcado para às 1 hora de hoje. O enterro foi às 16 horas, no cemitério de Santo Amaro, área central do Recife. As duas cerimônias foram abertas para o público. Quem foi MC Biel X. Camoso? Conhecido pelo bordão Novidade Nova, El Biel X. Camoso, Gabriel Farias de Oliveira, se tornou um dos maiores nomes do cenário do brega em Pernambuco, Criado na favela do canal, no bairro do Arruda, zona norte de Recife. Jovem era cantor e produtor. Quais músicas ele cantava? Entre as músicas mais conhecidas estão Tome na Pepeca, que viralizou no carnaval de 2019, com o seu passinho, além das canções Aquele que faz gostoso, Socadona e Me Separei, com quem Biel X. Camoso já trabalhou. Ao longo da carreira, Biel colaborou com outros nomes populares no gênero, como a dupla X-Venco e Eloco, MC Malen, MC Lucy e, recentemente, com MC Pipoquinha, que estourou com hits sensuais e shows com danças agressivas. Poucas horas antes do acidente, o cantor compartilhou nas redes sociais os últimos momentos após ter feito o show na boate Longe Music. Ir para a pista mais uma vez tomar uma, disse o cantor em um vídeo publicado no Instagram. A última publicação de Biel mostrava um copo com bebida, uma garrafa de energético e outra de uísque. Não foi divulgado pela polícia se o cantor estava dirigindo embriagado ou não, até a última atualização da reportagem. Após as notícias da morte do cantor, amigos e companheiros de trabalho compartilharam mensagens de luto e homenagem. Difícil acreditar que partimos sem nem saber quando, onde e como, que Deus conforte a família do amigo Biel e que o ponha em um lugar melhor. Também no Instagram, o cantor Lequinho Campos afirmou que o brega funk está de luto. Vai com Deus, irmão, que ele te guarde num lugar melhor, disse MC Kevin do Recife, também nas redes sociais.